Música Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E na noite desta quarta-feira, representantes sindicais da Polícia Militar chegaram a anunciar a paralisação dos praças da PM. Eles reivindicam a manutenção de uma lei que impede que os policiais militares sejam promovidos por tempo de serviço, além de outros benefícios. A paralisação começou por volta das sete da noite. Em frente à Associação de Cabos e Soldados na Avenida Torquato Tapajós, a movimentação de policiais militares à paisana era grande. A categoria reivindica a suspensão do parecer da Procuradoria Geral do Estado que impede a promoção de policiais militares por tempo de serviço, o que é garantido por lei aos trabalhadores. Além disso, eles querem também o pagamento da data base, pendente desde 2015, prejudicando pelo menos 1.200 praças. A nossa pauta de reivindicação é muito clara, que o governo resolve o problema das munições vencidas, dos coletes vencidos, resolve o problema da cota de combustível, que não é o suficiente para a polícia militar fazer o policiamento da segurança da população, que ele revogue imediatamente se parecer a PGE, desconsidere e respeite a lei de promoção dos praças. Nós conquistamos isso com muita luta. Por medo dos assaltos, o presidente do sindicato dos rodoviários ameaçou uma paralisação ainda durante a noite, mas os ônibus continuaram rodando normalmente. A categoria também deve utilizar os braços por conta de falta de segurança, porque já é ruim com a polícia na rua. Imagine sem ela. A ausência de soldados, cabos e sargentos nos distritos integrados de polícia fez com que muitos oficiais fossem para as ruas. Resta saber se eles vão conseguir suprir a demanda, já que os praças representam 70% da corporação. No entorno da Praça Jefferson Pérez, a sensação era de insegurança. Apenas dois batedores faziam patrulhamento na área. Muito complicado, né? Complica até para a gente que pratica esporte aqui, caminha, ficar sem polícia é meio complicado. Em qualquer parte da cidade eu acho que é complicado. Já no Santa Etelvina, na Zona Norte, as viaturas ficaram paradas na frente da delegacia. E apenas metade do efetivo foi para as ruas do bairro. O bairro é um bairro de alta periculosidade, né? Inclusive, nós moramos do outro lado do bairro e às vezes a gente fica meio receoso, né? Porque lá onde nós moramos o índice de criminalidade é um pouco alto, né? E agora com isso daí a gente fica um pouco temeroso, né? Em nota, o governo do estado disse que está disposto a conversar com os policiais militares e que o pagamento da data base está sendo analisado. Caso não tenha acordo, a paralisação deve continuar até às sete da noite de sexta-feira. E ainda sobre a paralisação dos policiais militares, o vice-governador e o secretário de Segurança, Bosco Saraiva, se pronunciou hoje pela manhã antes de viajar para Brasília. O repórter Valdir Adriano tem mais detalhes, Valdir. Na manhã desta quinta-feira, o secretário de Segurança Pública e também o secretário de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, Hebert Lopes, viajam a Brasília para tratar assuntos relacionados ao Amazonas com respeito à segurança, né secretário? Como é que vai ser essa temática, essa reunião também? Uma reunião com o ministro Raul Júgman, da Segurança Pública, que é a sequência da reunião que o governador amazonino teve na semana passada com o presidente da República e também com o ministro da Justiça e da Segurança. Nós seguiremos na discussão do nosso plano de segurança, que agradou muito o ministro quando foi exposto pelo governador amazonino na semana passada, porque é um plano de 20 anos, que é fora a faixa de fronteira, abrange todo o sistema, desde patrulhamento até o sistema prisional. Nós contamos, nesse caso, estamos contando com a assessoria do escritório do doutor Rodolfo Giuliani, que foi o homem de Nova York, da tolerância zero, e portanto nós cumpriremos essa agenda hoje lá no Ministério da Justiça com o ministro Raul Júgman, da Segurança Pública. Agora é impossível falar sobre a questão da paralisação que aumentou-se no último dia com relação à PM. Como é que tem funcionado essa negociação com as associações? Nós montamos ontem o serviço completo da PM, o serviço noturno transcorreu de forma absolutamente normal, houve inclusive apreensões de armas durante o serviço, o que é muito bom, porque nós estamos tirando armas de circulação com a operação de juardes, que visa exatamente retirar fuzis e outras armas da mão da marginalidade e recolhê-los. A troca de turno foi normal também, acontecendo normal, nós acompanhamos o movimento do transporte coletivo também normal. Lamento somente que muitos fakes no dia de ontem assombraram a população e é preciso ser recriminado, porque universidades cancelaram as aulas, lojas fecharam mais cedo, mas o policiamento transcorreu. Tranquilamente, a polícia tem planos para que o processo, o patrulhamento, o policiamento ostensivo de uma forma geral, não sofra nenhum dano e transcorra com normalidade. Então não houve paralisação? Essa era uma fake news? Não, todos comprovaram que houve muito anúncio, inclusive com áudios gravados, com sentido exclusivo de aterrorizar a população, jogar a população contra o governo. A polícia trabalha com muita tranquilidade e nós sabemos do valor, do grande valor, dos homens que temos na polícia militar, especialmente de praças que seguem o seu trabalho de proteger a população. Obrigado, secretário. Eu volto com você ao estúdio. É, mas a violência continuou. Na noite dessa quarta-feira, quatro pessoas foram baleadas em dois bairros na Zona Leste de Manaus. O repórter Bruno Fonseca nos conta os detalhes. Bruno? Olá, bom dia. É isso mesmo. Quatro pessoas foram baleadas em dois bairros na Zona Leste de Manaus. Os crimes foram na noite desta quarta-feira nos bairros Zumbi e Armando Mendes. Duas pessoas que foram socorridas não resistiram e morreram depois de dar entrada no hospital. A primeira ação criminosa foi no bairro do Zumbi, por volta das oito da noite, quando Jorge Tazito Miranda, de 23 anos, foi atingido por tiros na cabeça e no tórax. Ele foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, mas morreu horas depois. No segundo ataque realizado aqui no Armando Mendes, duas irmãs foram alvejadas. De acordo com testemunhas, um veículo que trafegava aqui pela Rua G, avistou um grupo de pessoas e se aproximou para efetuar disparos. Na tentativa de fugir dos tiros, dois homens fugiram a pé e invadiram essa residência das irmãs. Ele me atirou no carro. Aí, quando chegou aí, ela ia saindo assim, na porta, para ver o que era, né? Porque a gente pensava que era foguete. Foi bala perdida, que pegou minha filha. Então, vieram correndo aí, o cara passou lá para trás. Ele não estava aqui na frente, minha filha estava escrevendo aí. Aí, para mim, ele pegou dois tiros sem necessidade. Meu Deus, pagar pela morte dos outros. Raíde Barbosa da Silva, de 18 anos, foi atingida no abdômen e morreu após a entrada no hospital pronto-socorro João Lúcio. Raiane Barbosa da Silva, irmã de Raíde, também foi atingida. Ainda não há informações sobre o estado de saúde. Uma quarta vítima do ataque não foi identificada e permanece internada no João Lúcio. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, os dois ataques possuem relação. Nenhum suspeito foi identificado. Bruno Fonseca, Paro, Boletim em Tempo. Em Parintins, a Polícia Militar intensifica o combate ao tráfico de drogas. O repórter Tadeu de Souza tem as informações. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Nós acompanhamos agora há pouco aqui, na terceira delegacia interativa de polícia, a apresentação de três pessoas. Elas são acusadas de tráfico de drogas. Foram apresentados por uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar, aqui, Leandro Ponte Jacaúna, 28 anos, Eliandro Rodrigues Teixeira, 20 anos e Antônio Dreson Seixa, 18 anos. Com o Leandro foram encontrados cerca de meio quilo de drogas, entre skank, oxi e uma porção de cocaína pura. Priscila, esta é a segunda maior apreensão de drogas aqui no município de Parintins. No final de semana, a polícia apreendeu cerca de 7 quilos de droga, entre maconha, cocaína, pasta base, oxi e também skank. E agora foram apreendidos, a Força Tática conseguiu apreender mais drogas na área do bairro da União, nas proximidades aqui do bairro da União, na zona sul da cidade de Parintins. Os três, o Leandro Ponte Jacaúna, o Eliandro Rodrigues Teixeira e o Antônio Dreson Seixas, vão ser ouvidos daqui a pouco pelo delegado Adilson Cunha e, posteriormente, poderão, ainda hoje, ser encaminhados para a Unidade Prisional de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Priscila. Obrigada, Tadeu. E agora vamos falar de eleições. Quem ainda não tem título de eleitor e quer votar este ano, tem até o dia 9 de maio para tirar o documento. O TRE do Amazonas ampliou o atendimento nos postos. É o primeiro título da Adriele. Ela vai votar este ano e sabe da responsabilidade. É para votar este ano e também para juntar logo assim, sei lá, para juntar, para deixar tudo correto, para quando for mais tarde não ter problemas. A Daniele também vai votar pela primeira vez. E votar para quem nunca votou, a responsabilidade pesa? Pesa mesmo, que é bem difícil, né? Hoje em dia a gente vota e não sabe em quem, mas é o jeito de votar, né? Porque em branco sempre tem para algum que vai ainda, o candidato. Elas receberam o título de eleitor na hora, já com o cadastro biométrico. O atendimento foi rápido porque foi agendado. E tem funcionado assim. Não adianta vir sem agendar pela internet. O TRE atende por dia, em média, 800 pessoas. E vai abrir um novo posto em um shopping da Zona Norte. Novo de maio é o prazo final para o eleitor procurar a justiça eleitoral fazer sua atualização cadastral, restabelecer o título, fazer as transferências, os alistamentos. Ou seja, fazer a sua regularização para que, nas eleições de 2018, ele esteja apto a votar. Prazo para tirar o primeiro título, transferir o local de votação ou atualizar o cadastro, termina dia 9 de maio. O TRE tem percebido que o número de transferências do interior para a capital aumentou. O agendamento é feito na página do Tribunal Regional Eleitoral na internet. Oito estudantes amazonenses vão representar o Amazonas em Curitiba, na etapa nacional do Campeonato de Robótica. Este ano, o desafio é desenvolver soluções relacionadas ao uso da água. Trabalho em equipe, raciocínio, fundamentação teórica e prática. Esses sete alunos, entre 12 e 16 anos, desta escola, na Zona Leste de Manaus, participam da etapa nacional do Campeonato de Robótica, organizado por uma empresa de Legos. Este ano, o torneio de robótica veio com a proposta de trabalhar com a água. Então, a gente tem o tema Hydrodynamic, onde os times buscaram soluções para a gestão da água. A solução desses meninos e meninas foi a criação deste contador inteligente. Um trabalho de seis meses. Nossa preocupação em relação ao desperdício da água foi a motivação para o desenvolvimento do nosso projeto. Manaus desperdiça em cerca de 252 milhões de litros de água por dia. O Sorria, Sistema Organizado Residencial de Redução Inteligente de Água, é tipo um contador. Ele é capaz de medir e controlar a quantidade de água em uma residência. A equipe também criou este robô que precisa cumprir as missões da mesa no campeonato. Os desafios da mesa são sempre baseados nesse tema. No caso, esse ano tem uma hydrodynamics, que é hidrodinâmica, e todas as missões feitas na mesa, elas estão relacionadas a isso. No caso, o robô tem que acionar uma torneira, tem que trocar um cão no quebrado, acionar uma chuva, é tudo relacionado à água. Para este professor, o interesse dos alunos por ciência e tecnologia tem trazido resultados positivos em outras disciplinas. Nesse projeto se trabalha história, se trabalha língua portuguesa, entre outras disciplinas. Então isso engloba ainda mais o conhecimento deles para uma futura diversidade, para a sua vida posteriormente. Pois é, depois de meses de trabalho e muita experiência, a equipe viajou hoje para Curitiba. Lá, eles disputam a etapa nacional do campeonato de robótica. Estamos totalmente confiantes. Vamos tentar dar o máximo para fazer o máximo disso. Olha, você que acompanha a TV em Tempo, não troque de canal, porque daqui a pouco tem mais informação para você. Às 10h50 da manhã com a Márcia Lasmar. Bom dia, Márcia. O que é destaque hoje no programa? Bom dia, Priscila. Hoje a gente vai trazer ronda policial no nosso programa da comunidade. Você que acompanha aí o nosso programa, está acompanhando o boletim. Sabe que a gente sempre traz, porque enquanto tiver notícia de polícia, vai ser notícia no nosso programa. A polícia prende, prendeu 22 homens suspeitos de roubar celulares na capital, na operação fora de área. Cerca de 300 aparelhos foram recuperados. É destaque hoje no programa. Vamos trazer também, trio que roubou cerca de 20 mil reais em uma loja, num shopping na Zona Centro-Sul, foi preso. É destaque de polícia. O crime aconteceu na última segunda-feira e nós falamos desse crime aqui no programa. Em Parintins, jovem escapa de ser linchado por moradores, depois de ser pego cometendo assaltos no bumbódromo. A gente vai trazer no programa da comunidade também uma amenidade, uma notícia mais divertida, que é o nosso quadro Agora Tô Chique com o Jean Carlos. E tem também o nosso WhatsApp. Participe, mande sua mensagem, mande seu vídeo pelo 99421-7147. Eu espero você às 10h50. Priscila. Obrigada, Márcia, está feito o convite. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá. Márcia 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 Már